Ó a Rosinha aqui, vai cruzar com o cara, ó. Ó lá, o higuinho também, azulzinho com preta. Cara marcando cabresto. Tomou ainda. Ele tomou ainda. E a do amigo ali embolou. Olha lá, a Rosinha vingou. A Rosinha vingou. A Rosinha cortou. Uma, uma. Ó a preta e branca do Renan. Tô contigo já ainda. Ai. Tô contigo já. Tô contigo já. Meu Deus. Ai meu Deus. Moleque ridículo, cara. Moleque ridículo, cara. Que moleque ridículo. Aí, já vai pra sair ainda. Rapaziada, olha isso, mano. Tiago Pipas na área. O número dele vai tá aparecendo aqui na tela, mano. Ele faz esses brilhos também. Isso aqui é brite de 62. Na minha forma, brite de 62 também. Tem bicão, filho. Tem bicão, ó. Bicão de 70 luxo, tá? Pra encurtamento. Tem lápis, filho. Rapaziada que curte pro chão aí, ó. Entra em contato. Chama, filho. Que a garantia é sucesso, filho. Qualidade máxima. Renato, se tu virar, já tem já. Ó o Renato, ó. Vai falar. Botando pra dentro pra fazer o Lago Cruz. Porque os caras peidam. Aí, Renato, cuidado com a linha da outra. Tá muito longe. É grandão, cara. Vermelho é grande. É, deixa ele. Vermelho é grande não, cara. Aí, Renato, jogando pra tu aí. Pra cruzar. Bora, tenteio. Tenteio. Realiza, eu vou voar, mano. Tenteio. Experimenta. Calma, Renato, calma. Aí tá sem medo, cara. Mas tenteio. Tenteio aqui. Fica gostosinho. Fica gostosinho. Só que eu enverguei, tá? Não gosto de nada. Não, isso eu sei que tu envergonha. E eu sei que tu odeia. Mas eu enverguei. Madafuck. Ô bichinho pra correr, hein. Aí, vermelho aqui puxando. Calma, filho. Calma. Tá tudo de cada vez. Ele lá, rocunda. Fala que tem que fazer. O moleque quer puxar. É? É o cameraman. Pode ir, pode ir. Cameraman e máquina. Ó o Rosinha puxando. O Rosinha vai puxar, amigo nosso. Eita. Atenção. O Rosinha vai puxar, amigo nosso. Eita. Tia de Adlerbe. Lógico que filmou, filho. Ó o Renan, ó o Renan. Ó o Renan, não teitei. Ó o Renan, não teitei. Ó o Renan, não teitei. Renata, falou que quer fazer o que mesmo de Leliza? Crônica. Aí, ó. Dudu botando aqui o que o Renan trouxe. Do Gustavinho. Uma delícia. Uma delícia. Ó, assalto não. Compartilhamento de pipa. Virou, vai. Dudu puxando. Dudu, estica, Dudu. Estica a linha, estica a linha, estica a linha. Arra pra baixo. Vai, filho. Ignora. Foi. Foi. Caralho. Pode, calma aí. Preparar pra tu, calma aí. Pra tu entender um pouquinho aqui. Coisa linda, Dudu. Rapaziada, é hora de morfar, filho. Os pragas, filho. Rapaziada, olha que linha. Vai tá aparecendo aqui na tela o número do WhatsApp, o Instagram deles, mano. E o site da Shopee também vai tá na descrição, já é. Mano, que linha absurda, filho. Calma aí, calma aí. Vai, vai. Vai lá, Semar. Ó o peãozinho aí, ó. Aprendeu a fazer o cabritinho agora, né? Agora ficou perfeição, filho. Agora ficou perfeito. Cadê? Quebra esse daí. Quebra. Quebra que ele tá cerrando. Vai, pera. Eu tô filmando, Pedro. Quebra, garoto. Puxa com vontade. Puxa com vontade. Para a mão aí, coisa ali. Já tá no teu apário. Tá no teu apário. Ah, não. Ele voltou na linha. Ele voltou na linha. Ele foi na da rosa. Foi na da rosa com o preto. Foi na da rosa com o preto. Ele voltou na linha sem querer. Ele voltou na rosa com o preto. É pra quebrar a linha dele, Dudu. Quebra a linha dele no meio, Dudu. Aí, o preto aí, ó. Vai virar não. Vai virar não. Ó, o Renan indo lá na mão dele. Ah, ele marca muito cabresto, cara. Ele marca muito cabresto, velho. Veja bem. Se não tem que mandar uma desgraça dessa. Tua roupa azul? Vou para a rádio, Alan. Aí, a f***. Olha o Igor. Olha o Igor. Será que piada? Caraca, muito lindo aqui. Cara. Muito lindo. Muito lindo. Que isso, Betinho? Cozão, Betinho. Eu ainda vou. Eu tô de quina. Eu tô de quina. Eu vou botar um. Será que é piso? Ó o Igor. Ó o Igor. Tomou, Igor. Rapaziada, o Igor botou uma carrapeta ali, ó. De 702418, filho. Já fez umzinho patenteio. Ele botou com a rabela... Que isso, que carrapeta é essa? Essa minha carrapeta, tá, rapaziada? Ela parece bruto, mas não é não. E a de 70 ainda? Te cortou, eu não filmei, já. Eles vão ficar no ângulo dele só, cara. Tu vai ver só. Tu vai ver só. Tá bom, tá bom. Ele filmou algumas ali, eu acho. Olha lá, agora o Igor vai dar tenteio. Vamos ver isso. Não vai entrar não, né? E esse foco? Ele não tá focando. O Igor encurtou aqui, ó. Tá quase... Agora, Igor. Ele errou, Igor. Ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou. Ele errou, Igor. Ele errou, Igor. Ele errou, Igor. Filha, a hora que ele errou... Tio, viado. Olha, o cara vai cair aqui, eu acho, hein. Ah, Igor, que coisa linda, moleque. Carrapeta aí do Rio, né, rapaziada? Dá um monte de maio lá, ó. Agora acertei o foco, rapaziada, um pouquinho. Mas tu vai em quem? O preto ali na frente, ali? Abriu, abrigo, 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 abrigo. Quase que ela não volta. Caraca, abriu ali, moleque. Moleque, eu acho que o foco tá bom, mano. Tá colocado no automático, mas acho que não vai pegar não, rapaziada. É, o foco no automático ainda não, filho. Tem que ser no manual mesmo, rapaziada. Diego, aí é meio que suicídio. Cortou charuto? Mano, acho que só filmei ele indo embora só, viado. Na moral, só filmei ele indo embora, eu acho. Caraca, tu não se matou nele não, viado. Tu se matou muito nele, viado. Tu se matou muito nele, viado. Já, tava dando arrancão, vi. Rapaziada, aqui é uma bolsinha top, ó. Passou a pipa, passou a carretilha. Ó, aqui, ó. Paizão das pipas, filho. O número vai tá aqui na tela, ó. Só pedi a sua. Ó o conjuntinho. Rapaziada, tá subindo... Puxa! Rapaziada, tá subindo o peão aqui? Brilha, brilha, que eu não consigo filmar porque eu tô aqui na sombra. Calma aí. Aqui, ó. Ó a coisa linda. Olha lá, olha lá, mano. Mano, isso aqui dá uma capa de vídeo bonita, hein? Ó, capa de vídeo. Capa de vídeo. Coisa linda, filho. Só tá envergado pra caramba, mas é brilha-brilha preto com brilha-brilha vermelho, filho. Olha lá. Acho que é estrela de seis pontos, eu acho, mano. Na ponta, assim, parece um sol, tá ligado? Coisa linda, coisa... Tô filmando, tô filmando. É tu ou é ele agora, passando? Só faltou um beijinho na boca. Pra ficar bonito, né? Pra ficar bonito, né? A gente tá com essa vermelha aí, ó. Ela tá amarela. Ah, soltaram aquele tomo, meu Deus do céu. Tentei pôr, tem um pôr, tô... O baralhado dele, vou... Caraca, caramba. Muito céu. Muito céu. Não, 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 muito céu. Eu filmei, eu filmei. Eu filmei. Eu filmei. Que isso, coisa linda, filho. É muito céu. É muito céu, ó. É muito céu, ó. Olha o fechamento. Aí, outro, outro pra tu pegar, ó. Estancou lá atrás, mulher. Viado, só dá uma ideia nele aqui. Estancou, vou pegar aqui. Estancou a celé dele aqui em cima aqui. Ai, velho, pega, pega. Olha ele aqui, mané. Aponta, aponta aqui. Aqui, aqui. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, aqui. Droga, droga, filho. Aí, rápido. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa agora aí, puxa aí. Puxa agora aí, puxa aí. Não, tá, sumiu, cara. Vou derrubar a branca. Sumiu. Olha lá o cara que não cortou ela. Olha lá. Olha aí, pernilho. Vai, vai, vai. Puxa agora. Olha aí. Pelo que acho que tá filmando aqui, tá. Pelo que acho que tá filmando aqui, hein. É mó britão, moleque. É mó britão, filho. Quer abaixar, não? Vou pegar a linha. Vou botar a linha na minha. Abaixa a linha. Deixa no alto, meu filho. Na minha linha, cara. Deixa aí, metro. Deixa aí, metro. Vai puxar ele. Vai puxar aí, ó. Vem pra cá, você. Colou, colou, filho. Colou, filho. Colou, colou. Que isso, que isso, que isso, que isso. Eu lembro dele aqui, ó. Mano, vai levar a torrinha. Puxa. Foi. Ele estancou, ele estancou, ele estancou, ele estancou, ele estancou, ele estancou. Traz rápido, traz rápido. Ele estancou. Ele estancou aí, ficou no teu aparelho. Ele estancou aí, tá no teu aparelho. Tá no teu aparelho. Tá no teu aparelho. Ratinha, puxa. Ah, me cortou aqui, amigo, hein. Eu tava fazendo pra tu vir pra cá, mas tu demorou muito. Eu te avisei. Eu te avisei pra tu vir pra cá, fechando. Contou o cara aqui na mão sem querer, do brilho a brilho, rapaziada. Olha lá, ele embora lá, ó. Ah, mano, acontece, acontece. Rapaziada, olha isso, rapaziada. Pião todo recortado, filho. Todo recortado do cubano aí. Cubano! Aí, ó. Fechamento que deu a pipa aí. Esqueça tudo. O comando ali, ó. O Dudu. O Dudu que vai soltar. Vou tentar filmar que tá no sol, rapaziada. Solta na lata aqui pra poder filmar, ó. Mas vamos ver o que vai dar. Aqui, rapaziada, onde é que a rabiola tá? Olha aqui. Olha isso. A pipa tá lá em cima já, mano. Parece não, mas tá longe, tá? Já dá pra bater um tozinho de 45 mole. Olha o tamanho da rabiola, velho. Mano, que isso. Que luxo, que luxo. Ele tá mandando linhas. O Dudu entrou ali, rapaziada. O Dudu entrou ali, ó. Jogou tudo pra mão. Bateu. Esquece. Ih, ele cortou o cara. Ele cortou o cara porque o maluco juntou a escolha dele. Olha na frente. Cortou o cara. Cortou o cara e foi embora. O maluco lá se meteu o bicão. Pega aí, tu cortou no cara. Os caras tão zaralhando. Que isso, mano. Isso é sacanagem. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Tchau, tchau.